Posso fazer mergulho mesmo não sabendo nadar? Essa foi a pergunta de um seguidor aqui do canal e eu respondo ela pra você hoje. Sim, dá pra mergulhar mesmo sem saber nadar. Gente, 90%, 99% das pessoas não sabem nadar. A pessoa chega pra você e diz, eu sei nadar. Nunca teve uma aula de natação na vida? A pessoa sabe se virar. Existe o pânico, aquela pessoa tem muito medo da água, então ela não só não sabe nadar como ela tá se arriscando a entrar na água por ter uma sensação de pânico e aí sim pra essas pessoas é preciso mais cuidado, ela tem que trabalhar primeiro a cabeça e depois o cara que não sabe nadar. Na verdade, ele não tem uma técnica de natação que quando a gente fala ah, não sei nadar, você não tem uma técnica mínima que te permita enfrentar o mínimo, né? Pra você enfrentar uma distância aí de 100, 200 metros dentro da água. Mas a maioria das pessoas não sabe nadar. Então vamos pensar, vamos considerar que essa pessoa que perguntou isso, ela tem um pouco de medo, ela realmente nunca fez uma natação numa piscina, é uma pessoa que tem mais dificuldade, não tem. Às vezes o cara mora lá em Goiás, em Minas Gerais, ele foi à praia poucas vezes, ele tem mais medo. Mas dá sim pra mergulhar. E aí a gente vai, quer abordar nesse vídeo, algumas dicas de segurança e algumas dicas pra quem tem essa dificuldade, quem realmente entrou menos na água, teve menos contato com a água, e tem um pouco mais de medo, tá? Mas pensa, cara, que você não sabe nadar como a maioria das pessoas. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Então o que a gente vai te recomendar? A primeira coisa, cara, bota um colete, né? Faz o teu mergulho, o teu snorkeme. Ah, Igor, mas eu não vou conseguir fazer imersão, né? E aí você pode usar um flutuador. Olha aqui, um macarrão, tá? Olha aqui o macarrão, tem imagem do macarrão. Que você passa ele aqui, ele vai te dar uma flutuação. Se você quiser fazer uma imersão, você pode se soltar dele. Se você quiser fazer imersão, pensa numa nadadeira, tá? Por quê, pessoal? A nadadeira vai fazer com que você, primeiro, tenha mais facilidade de nadar. Cara, você com uma nadadeira de mergulho, qualquer uma, não precisa escolher a mais cara, qualquer uma, você vai ter muito mais facilidade dentro d'água. Você na água, sem uma nadadeira, é como se você fosse um isopor solto ali dentro d'água. Você fica meio que a deriva, você fica só com os braços. Você, dentro d'água, com uma nadadeira, você agora ganhou um motor de polpa. Então, cara, se você tem dificuldade na água, insulou como ver dentro d'água, não sabe nadar, põe uma nadadeira. Você praticamente não vai precisar mexer mais os braços. Cara, tem muita dificuldade, põe a nadadeira em um colete, tá? Olha aí a imagem do coletinho que a gente indica, tem lá no site, tem esse coletinho mais básico, tá? Mas ele já dá uma flutuação muito boa. Você com o colete, obviamente, vai ficar ali fazendo essa contemplação, né? Você não vai ficar fazendo imersão. Ah, eu quero fazer imersão. Tira o colete e usa a nadadeira. E evita, claro, pessoal, evita ir muito pra longe ali da praia, das pedras. Um parceiro, uma dupla, uma pessoa que mergulhe com você ou esteja fora d'água fazendo a tua visualização. Um guia de mergulho, né? Existe aí a Real do Cabo, tá? Vamos deixar o contato aqui do pessoal que faz mergulho em Real do Cabo, o casal Viking. Vou deixar aqui o canal dele no YouTube. Tem vários vídeos lá de mergulho. Então dá, cara, pra mergulhar sem saber nadar. Mesmo aquele cara que usa cilindro nas costas lá, ele não necessariamente precisa da natação. Porque ele já tá cheio de equipamento ali, colete flutuador, que vai colocar ele um pouco mais pra baixo d'água, vai subir ele. Se ele quer subir, ele infla o colete, sobe, ele fica lá em cima flutuando, esperando a embarcação. Então dá, é óbvio que se você subir a nadar é muito melhor. Mas então vamos lá, vamos colocar aqui. O uso da nadadeira de mergulho, de preferência, tá? Porque a nadadeira de natação tem muito pouca propulsão. Mas se você não vai no tema de mergulho, usa de natação mesmo, vai com qualquer um. Qualquer uma nadadeira de mergulho já ajuda. Claro, tem nadadeiras melhores, piores e tal, mas qualquer um. Um colete, salva vidas. Não precisa ser homologado pela marinha. Homologado, você for andar de barco, aí precisa, né? Vai lá pro fundo do mar, fazer um... Não, um colete simples, tá? Não tem um colete, um macarrão, cara, baratinho. Você compra ele, passa ele aqui, ó, e vai com o macarrão, tá? Outra coisa, um dupla, uma pessoa que mergulha com você, ou uma pessoa que esteja fazendo o teu acompanhamento visual ali, fora da água. Terceiro, evite ir pra região... Quarto, né? Evite ir pra regiões onde tem muita batida de pedra. O mar tá batendo muito, tá mexido. Observe se aquela... Se existe algum fluxo de água jogando... Se existe, por exemplo, uma sujeira indo em direção ao oceano, né? Em direção contrária à praia. Pode ser uma corrente ali levando. Geralmente, quando você faz um mergulho de snorke, de compreensivação, você vai em lugares que não tem muita corrente, que não tá muito mexido, porque você quer água transparente. Lugar que tem muita corrente, que tá muito mexido e tal, tá sujo, você não vai entrar lá pra mergulhar. Então, cara, é tranquilo, dá sim. É só você não ter pânico, né? Tá sempre acompanhado, usar esses equipamentos, tá? Pessoal, loja outside, sei lá, conversa com o pessoal que conhece de mergulho. Não tem muito vídeo no canal aí. Link aqui embaixo desses produtos que eu coloquei pra vocês aqui no vídeo. Qualquer coisa chama lá no WhatsApp. Obrigado e até o próximo.